Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Nós vamos começar agora o nosso webinar sobre storytelling em memória e como isso vai ajudar a construir narrativas que possam engajar os nossos funcionários e fazer com que eles tenham um vínculo afetivo maior, não só com a nossa empresa, mas também com as nossas marcas. Eu sou Isabela Pimentel, do Comunicação Integrada, tem a consultoria, tem o portal, tem diversos materiais também gratuitos e hoje nesse encontro a gente vai contar com a participação especial de duas grandes profissionais do mercado que tem bastante experiência nessa questão de conexão com os funcionários, de criar técnicas para estabelecer esses vínculos. Uma delas é a Lívia Maldonado, que é especialista em comunicação interna e trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, uma entidade ligada ao governo federal. E a nossa segunda palestrante vai ser a Carolina Kuck, que é gerente de projetos na Solar Pesquisas Históricas e também coordena o Centro de Memórias da Nestlé. E tem aí um grande case para contar para a gente sobre como a Nestlé utilizou os 150 anos que comemora esse ano no Brasil, 150 anos de Brasil, como que a Nestlé comunicou isso para os funcionários, tendo toda essa estratégia de storytelling, de engajamento, de envolver o funcionário pela memória, que é o que a gente vai falar hoje. E no final do nosso webinar, a gente vai disponibilizar um exemplo de roteiro que a gente conseguiu com um parceiro nosso, o Viver de Blog, em alta resolução, que ajuda um pouquinho a como estruturar o roteiro para essas narrativas organizacionais que a gente quer construir. As dúvidas, a gente vai deixar para o final, as dúvidas e as questões. Se alguém tiver também alguma outra indicação, ou alguma coisa que queira depois falar e não der tempo durante o webinar, que tem previsão de uma hora e meia, nossa previsão é de encerrar às oito e meia, pode encaminhar uma mensagem para os nossos contatos, a gente também vai deixar os contatos ao final da apresentação. Essa é a parte introdutória, queria agradecer a presença de todos vocês, na véspera do grande evento olímpico estarem aqui com a gente, agradecer bastante, eu espero que esse encontro seja o primeiro de muitos, que a gente possa continuar discutindo esses temas, não só na internet, mas também depois de um evento presencial, que a gente consiga criar uma rede para discutir essa questão do storytelling, que está tão em voga e que ainda merece um aprofundamento maior. A gente ainda tem muita pesquisa, mas a gente tem que estruturar essas redes. E eu vou falar um pouco sobre a questão da memória. Por que que em tempos de mídias sociais a gente volta a falar de memória? Por que falar de memória? A memória, ela é entendida como tudo aquilo que a gente registra. E quando eu falo de memória, eu penso não só na história da empresa, mas também no registro... Eu não estou vendo a sua tela, não consigo ver a sua tela de UPPT. Espera aí. Vamos de novo. Está todo mundo vendo? Uhum. Deixa eu botar de novo então, espera aí. Ah, então a apresentação... A Bruna também não está conseguindo ver. A gente coloca aqui a tela cheia. Pronto, agora foi, né? Agora foi. Agora foi, né? Foi. Voltou a aparecer? Tá. Sim. E aí, voltando novamente à nossa questão. Por que que a gente vai falar de memória? E o que que isso tem a ver com a comunicação interna, né? A memória, ela é entendida pelos especialistas como tudo aquilo que nós elegemos, né? Daquilo que a gente vivencia para deixar registrado, né? E a história, ela é definida como aquela narrativa que a gente monta a partir das nossas memórias. Que são memórias afetivas, são relacionadas à nossa vida pessoal ou profissional. Eu costumo dizer que sem história também não há memória, né? Fica na minha memória aquilo que marca a minha história. São os marcos históricos. Seja da linha do tempo da minha vida ou da linha do tempo da minha empresa, né? E aí eu trago a perspectiva de um teórico muito interessante que é o Maurício Habwax. Que ele fala da questão dos quadros sociais da memória. Ele faz uma analogia do campo de futebol, né? A memória da empresa seria esse grande campo de futebol. Mas o grande campo de futebol, ele é formado por... Se você vê, né? O pessoal colocando as gramas no campo de futebol, você vê que são pequenos quadrados que são montados para formar o conjunto todo da grama onde os jogadores jogam, né? Ele faz essa analogia. Enquanto a memória coletiva, a memória da empresa seria o todo, os quadros sociais da memória seriam essas contribuições mais individuais. Só que ele faz uma jogada interessante que ele fala que ainda que o indivíduo lembre, a memória é sempre coletiva. Então, há muito da memória da empresa na memória do funcionário, mas a memória da empresa também tem muito da memória do funcionário. É essa dualidade que a gente tem que entender para equilibrar os discursos, né? Nem fazer uma comunicação interna só com a memória da diretoria ou da gestão e nem fazer uma memória que seja particular demais só de um colaborador. A gente tem que buscar esse equilíbrio entre a memória individual e a memória da empresa. E trazendo isso para o campo da comunicação, a Karen Workman, que é uma historiadora que é autora de um dos livros do Paulo Nassar, da Berge, ela fala que a memória, cada vez mais, ela é um agente catalisador no apoio aos negócios. Quando a empresa abre suas portas e lança sua história para além dos muros, ela compartilha o conhecimento que ela tem, ela faz a gestão do conhecimento e ela gera valor para si mesma. Por quê? Porque ela está deixando claro para a sociedade a missão, a visão e os valores que ela compartilha interna e externamente, né? Ela está levando para além dos muros os valores que ela tem e a imagem que ela quer transmitir. E isso faz com que ela seja percebida de forma positiva, não só pelos funcionários, mas também pelos stakeholders, né? Que são os públicos de interesse. Sejam parceiros, sejam acionistas. Mas a empresa é melhor vista quando ela abre as suas portas e compartilha a sua história. É uma forma dela assumir a responsabilidade social que ela tem. Se eu digo que a minha empresa tem uma tradição de preocupação socioambiental e publico isso num livro de memórias, eu estou reforçando o meu compromisso, né? E a minha reputação. Então, falar de memória é importante para a empresa, porque assim ela assume a responsabilidade social e histórica que ela tem. não apenas com o público interno, mas também com o público externo. E outra questão que faz com que a memória seja um agente catalisador no apoio aos negócios é se eu tenho uma empresa que tem projetos estruturados, que tem uma série histórica de dados, no momento em que eu preciso tomar uma decisão, eu não vou precisar recorrer aos meus arquivos na pressa, no momento da crise, para estruturar uma resposta para a imprensa, por exemplo. Se eu tenho a minha memória bem estruturada, se eu tenho um acervo bem enriquecido e bem organizado, isso vai facilitar na hora de eu dar uma resposta que pode fazer com que eu tenha mais valor do que um concorrente, que demore a dar uma resposta ao público, por exemplo. Outra questão é, por que então que a gente vai comunicar a memória da empresa? Quando eu abro as minhas portas, quando eu levo a minha história para além dos meus muros, eu estimulo não só o pertencimento e orgulho dos colaboradores que fazem parte da empresa, mas eu também ajudo a resgatar os meus valores, os valores dos meus heróis, dos líderes que fizeram a história da empresa, dos colaboradores que se dedicaram, e com suas contribuições fizeram a empresa chegar onde ela está hoje, e eu reforço, como eu disse, a minha missão, visão e os valores, melhorando até mesmo em longo prazo, o cotidiano e o clima dentro da organização. Então, todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. Está todo mundo ouvindo? Está tudo ótimo. Pode continuar, Isabela, está muito bom. Cadê a Isa? Será que a Isa saiu sem querer da sala? Eu acho que ela está voltando. Bom, tem gente saindo, tem gente entrando na sala. Oi, Carol, seja bem-vinda. A gente está só aguardando a Isabela voltar, porque ela já tinha começado. Olha, a Isabela voltou. Ela já tinha começado o conteúdo. Voltou, vamos lá. É, travou aqui a... Deixa eu compartilhar novamente a tela que o arquivo tinha travado. A Bruna também caiu um momentinho. Tem uma galera... Alguma coisa aconteceu na internet que travou, mas agora já voltou. A tela está aparecendo para todo mundo? Tá, agora está. Tá, agora está certinho novamente. E aí, como a gente vinha falando, né? Ao expor a história e levá-la para além dos muros da empresa, a empresa assume e reforça seu compromisso socioambiental, sociocultural. E quando a empresa toma a história nas próprias mãos, ela está deixando claro que ela é responsável por aquilo que ela constrói e que ela se preocupa com a própria reputação, né? Não só com o presente, não só com o passado, mas também visando a construção do futuro. Por isso que é importante, nesses projetos de memória institucional e storytelling, envolver não só profissionais de comunicação, mas também historiadores, arquivistas, e especialmente a figura do gestor. Porque ele também tem que ser um exemplo, né? A questão da liderança, pelo exemplo. O gestor também tem que ser alguém que conhece a história da empresa, que é capaz de apresentar essa história da empresa para um funcionário que está chegando. Isso traz valor, né? Faz com que o novo funcionário se sinta mais motivado a entrar numa empresa que sabe comunicar a sua história, que sabe ressaltar os seus feitos, que sabe valorizar o que o funcionário fez e faz de bom. Tudo isso é um diferencial na comunicação com o funcionário. E quando eu falo de valor e pertencimento, é fundamental que eu saiba resgatar, né? E conservar a dimensão histórica da memória, que abrange não só o conjunto de lembranças e experiências dos funcionários, mas também, não necessariamente aquilo que tem uma relação direta com a empresa, mas também a memória afetiva. Que outros públicos, exemplo, os familiares também vão formando uma imagem sobre a empresa quando eu chego em casa e passo a visão que eu tenho da empresa. Então, a memória e as lembranças, elas vão atingindo outros públicos, né? Que não apenas o público interno. Por isso a importância de ver a memória como uma ferramenta de endomarketing também, né? Eu vou trazer a memória para esse funcionário, que é o grande embaixador da minha marca, e lá fora, como formador de opinião, ele vai contar para outras pessoas que ele tem orgulho da história, de fazer parte dessa história, que ele é membro da história dessa empresa, que ele é um agente de sucesso, que ele é um sujeito ativo na construção desse processo. Por isso, trazer a memória como um elemento que propicie o valor e o pertencimento do funcionário. Sempre comunicando isso através de diversas formas, como a gente vai ver na segunda parte do webinar, com o storytelling, e na última parte, que é o case da Nestlé. Quando eu comunico a memória de forma bem planejada e bem alinhada com os objetivos da comunicação corporativa, eu fortaleço o relacionamento que eu vou estabelecendo diariamente com o meu público interno. E o que acontece nessa mudança de paradigma? Antes do advento da Web 2.0, a memória era comunicada muito fortemente pelos veículos de comunicação interna, a exemplo de revistas, os conhecidos House Organs, na intranet, em publicações especiais que a empresa fazia quando comemorava 30, 40 ou 50 anos. E isso precisava ser comunicado aos colaboradores de diversas formas. Quando eu trago a questão da história individual versus a história da empresa, é importante falar que, nos anos 70 e 80, só era reconhecido como narrativa organizacional a história da empresa. A história do funcionário e das pessoas pouco importava. Só que a tendência atual na comunicação dos projetos de memória e no storytelling é tentar cada vez mais humanizar essa comunicação com o funcionário, tornando-a menos descendente, menos top-down, aquela comunicação gerencial que só vem do topo para a base, para ter uma comunicação mais horizontal, mais humana, mais informal, e que foque mais no funcionário, que dê ao funcionário mais um papel de destaque. Porque ele é o grande agente da comunicação interna e lá fora, como eu falei, ele também é o embaixador da marca. E como eu falei também a questão do Maurício Rabax, que é a memória, existe muito na memória coletiva, na memória do funcionário, e também existe muito da memória de cada funcionário na história coletiva, na história da empresa, a gente não pode fazer essa separação, né? É importante ver a memória e a história da empresa como uma soma das contribuições de cada um que dedica o seu dia, anos da sua vida àquela organização. Alguém falou alguma coisa aqui. E quando eu chego a um novo cenário, né? Do advento das novas tecnologias da informação e da comunicação, eu tenho um funcionário que, fora da empresa, ele tem um aplicativo, ele tem um Android, ele tem um celular, um smartphone, conectado 24 horas na internet. O e-mail da empresa, ele utiliza também, é acessado também pelo smartphone. Eu tenho um funcionário que já chega na empresa bombardeado por uma série de informações, né? E quando ele chega na empresa, ele não se satisfaz apenas em receber as mensagens institucionais. Cada vez mais, né? Por ter a sua atenção disputada por outros veículos, outras fontes de informação, o funcionário chega no trabalho querendo ter um conteúdo relevante. E o que seria esse conteúdo relevante? Ele chega no trabalho querendo um conteúdo que não fale apenas da sua vida profissional. Ele chega no trabalho querendo ter um conteúdo que fale dicas de qualidade de vida, que fale sobre saúde, que fale sobre dicas de melhor administração do tempo, que fale sobre gestão, liderança. Ele não se satisfaz apenas em ler números, dados, relatórios. Ele não quer mais aquela comunicação apenas gerencial e que não valoriza o trabalho que ele desempenha ali dentro, né? E muito dessa situação e desse contexto é causada pelo advento das redes sociais, né? Lá fora da empresa, eles são produtores de conteúdo. Esse meu funcionário que é advogado, lá fora ele pode ter um blog, ele pode ter um food truck nas horas vagas, ele pode ser fotógrafo. Então, quando eu encarava a comunicação numa perspectiva linear, eu diminuía o papel do colaborador no processo comunicativo e não reconhecia esses múltiplos papéis sociais que o colaborador tem. Só que por desempenhar, né, esses múltiplos papéis sociais, ele quer ter o direito de produzir conteúdo, de dar sugestões para a empresa, de fazer comentários na rede social interna ou intranet. E quando ele chega para trabalhar, ele quer ter o mesmo direito de contribuir e produzir conteúdo que ele tem nas demais mídias, né? Que ele usa no dia a dia. Por isso é importante para o profissional de comunicação que quer se destacar no ambiente digital, saber a diferença entre meramente informar, né? Que é bombardear o colaborador de mensagens, de conteúdos, de comunicar, né? Que é realmente reconhecer o papel ativo do funcionário no processo de diálogo e também saber a diferença para engajar, né? Quando eu apenas informo, eu não estou necessariamente comunicando e quando eu comunico, eu estou abrindo as portas para o diálogo, para a interação e aí eu trago a figura ativa do meu colaborador e propicio uma maior oportunidade de engajamento. Uma das vantagens dessas mídias digitais, quando eu trago elas para o ambiente da comunicação interna, é permitir o maior alcance dessas narrativas que eu faço, né? Das narrativas sobre a minha empresa, das narrativas organizacionais. Eu favoreço a mensuração dos resultados das minhas campanhas de engajamento, de memória e de storytelling. E quando eu tenho resultados, né? Aquilo que não se pode mensurar, não se pode melhorar. Então, quando eu melhoro a minha mensuração para conhecer as taxas de engajamento, faço pesquisas de clima com o público interno, eu posso trabalhar de maneira mais assertiva e fazer campanhas de acordo com o perfil do meu funcionário. Com aquilo, eu já escrevo aquela campanha de acordo com o que o meu funcionário quer, de acordo com o perfil dele. Então, eu vou fazer uma comunicação mais direcionada e que reconheça o papel do meu colaborador no processo de comunicação interna. Por que eu vou lembrar e comunicar a memória da minha empresa? Eu posso ter uma equipe que faça muitas reportagens históricas, eu posso ter um acervo físico bem estruturado e posso ter uma coleta de documentos bastante estruturada, uma política de guarda de documentos. Mas se eu faço isso tudo e não engajo um funcionário nesse processo, isso não vai ter valor nenhum para ele. Eu posso ter um grande projeto de memória onde os documentos fiquem fechados numa sala. Se eu não explico para o funcionário o papel daquele acervo, o papel daquela história, especialmente o papel que ele tem como sujeito ativo naquela história, de nada vale ter um acervo estruturado. Então, quando a história da empresa não é comunicada, quando ela não é transformada em um conjunto de ações que possibilite o engajamento, isso é só mais um conjunto de dados, que é exatamente o que a gente não quer fazer, que é só lotar a caixa de mensagem do funcionário sem reconhecer o papel ativo que ele tem no processo da comunicação interna. Então, não basta juntar um grande volume de dados e achar que está fazendo storytelling, fazer muitas mensagens, até mesmo em vídeos, e achar que isso é storytelling. Nada disso vai ser efetivo se você não envolver o colaborador no processo. Não vai haver engajamento se você apenas informar. Para haver engajamento, você tem que comunicar e envolver o funcionário nesse processo de comunicação, na perspectiva de um diálogo e na perspectiva de interação, de troca entre as duas partes, a empresa e o colaborador. O Herbert Simon é um autor americano e ele fala de um termo muito interessante para a gente pensar, para a gente refletir na perspectiva da comunicação interna, da memória, e de como as mídias sociais alteraram essa percepção, o registro, tanto da história, quanto da memória empresarial. O Herbert Simon diz que nós vivíamos, nos tempos pré-históricos, nós vivíamos a economia do presente, que era quando o homem pré-histórico vivia num ambiente selvagem, era um ambiente altamente competitivo, ele era parte ali de um ecossistema com grandes animais, então, para conseguir sobreviver, tudo que o homem pré-histórico encontrava, ele tinha que consumir, senão a presa poderia correr, senão outro homem poderia pegar a presa que ele tinha interesse, então o homem pré-histórico vivia na economia do agora. Quando ele vê que a presa dele podia fugir, ele passa para a economia da propriedade. Primeiro nós tivemos essa economia do presente, como eu falei, o homem pré-histórico consumiu o que ele encontrava, e quando ele percebe que havia uma concorrência, nasce a ideia de propriedade, que é a economia do espaço. A sociedade vai evoluindo e ele cria a sua terra esses são os meus animais. Em seguida, tem a virada nessa sociedade que era mais feudal. A gente tem a evolução, passa por diversas fases históricas, e quando vem a revolução industrial, o ritmo da vida e o próprio cotidiano das pessoas passa a ser moldado pelo ritmo das máquinas. Tem aquelas figuras clássicas das chaminés da revolução industrial, homens, mulheres e crianças trabalhando, e tanto o registro da história quanto o registro da memória passa a ser modificado. O ritmo de vida se torna mais acelerado, a forma como as pessoas liam as notícias nos jornais também foi alterada, porque surgiu a rotativa, aquelas grandes impressoras que faziam um trabalho de produção de jornal em grande quantidade, surge a sociedade de massas também. E aí, quando nós consolidamos essa revolução industrial, e ela chega até a revolução científica, que seria a terceira revolução industrial, o Herbert Simon fala que a gente atingiu um novo período histórico, que seria a economia da atenção. E o que seria essa economia da atenção? Para o Herbert Simon, a grande quantidade de informação gerada, tanto pelas empresas, quanto pelos grandes conglomerados da mídia, elas caminham na contramão, porque cada vez mais a gente tem muita informação, mas os nossos níveis de atenção se tornam menores, a atenção se torna mais difusa. Então, qual é o desafio das empresas de produzir projetos de memória, de contar suas histórias em tempos da economia de atenção? Muitas empresas ainda operam na lógica antiga, na comunicação interna, e acham que bombardear funcionários de informação e divulgar apenas a história oficial, vai trazer resultados. Só que o Herbert Simon, ele fala exatamente o contrário, né? Nessa fartura de informação, o esforço para ser lembrado, o esforço para fazer a diferença, e ficar na mente, no coração do colaborador, vai ser muito maior, porque existe uma escassez de atenção daqueles que vão consumir esse bem, né? Que é a informação. Então, essa pobreza de atenção por parte dos públicos que recebem as minhas mensagens, fazem com que as empresas precisem ter um esforço maior, né? Para realmente reter a atenção do funcionário, e fazer com que ele tenha uma consciência do que realmente merece ser dito, né? Lembrado. O que vale ficar na memória do funcionário quando ele é bombardeado por uma série de outras informações, que não são apenas informações da empresa, da comunicação interna? Todos ouvindo? Alô? Todos ouvindo? Sim, sim, Isa. A gente está ouvindo, só que está todo mundo com o áudio desligado para não atrapalhar a sua apresentação. Ah, está ótimo, então. Está, muito obrigada. Quando a gente tem, então, esse paradigma, né? De pobreza de atenção e uma abundância muito grande de informação, como é que a gente vai comunicar a memória e a história da empresa? A gente precisa trazer a figura do funcionário para o palco, né? Trazer o funcionário como o ator principal desse processo de construção da história e da memória. E aí a gente fala do engajamento, né? Por que engajar o funcionário através da memória, através da história, e em seguida a gente vai falar sobre o storytelling. Por quê? Segundo o Aurélio, engajar é unir-se, filiar-se é uma linha ideológica, né? Batalhar por uma ideia, empenhar-se por uma atividade ou em prol de um empreendimento. E existem diversas formas, né? Pelas quais o funcionário vai se engajar. Pode ser o envolvimento, pode ser uma interação entre ele e a empresa, pode ser uma intimidade entre ele e aquela marca da qual ele é um influenciador. e pode ser pelo próprio critério de influência, da influência que a empresa exerce na vida daquele profissional. Todos os funcionários, né? Cada vez mais nós temos um mercado de trabalho competitivo. Então, os benefícios pelos quais o funcionário permanece numa empresa não são apenas os benefícios financeiros, né? O funcionário quer ser reconhecido, quer ter espaço e ele deseja ser alguém importante dentro da empresa. Ele deseja que o seu valor, que o seu trabalho seja bem visto, seja valorizado. Então, ele quer participar das tomadas de decisão, quer ter o direito de falar, aí entra muita questão do storytelling e ele também quer ter a chance de ser ouvido. A forma como eu conto as histórias da minha empresa, como eu disse anteriormente, foi muito alterada pelas novas tecnologias. a comunicação nessa perspectiva de novas mídias tem que se tornar menos unilateral, né? E tem que trazer para si as novas tendências para poder engajar e envolver os colaboradores nessas narrativas empresariais que eu quero construir. E como então eu vou envolver os meus funcionários pelos ouvidos? Não é no mau sentido, é envolver pelos ouvidos no sentido positivo, não é no sentido de vender uma imagem falsa da empresa para o funcionário, mas é no sentido de fazer com que ele se sinta parte dessa história. Como eu disse, não basta criar um projeto de memória deixando de envolver o funcionário e nem divulgar internamente sem envolvê-lo, né? Os documentos por si só não vão significar nada se esses dados, se essas histórias não tocarem a alma do colaborador. Quando eu produzo muitos boletins internos, quando eu faço muitas postagens no Facebook, no Instagram, e tudo isso não tem a figura do funcionário, é uma campanha fadada ao fracasso, né? As grandes campanhas, as campanhas que vão ficar na memória e na lembrança do funcionário nesses tempos de economia e de atenção, vão ser os conteúdos de cunho emocional e histórico. Sempre, os conteúdos históricos são os que têm o maior destaque, tanto em campanhas do Facebook, quando eu falo para o funcionário que ele está em uma empresa que tem X anos de atuação nesse setor, eu estou fortalecendo a imagem da empresa dentro, mas na perspectiva do endomarketing, eu também estou fazendo com que esse meu formador de opinião lá fora leve essa mensagem para a família, leve essa mensagem para os amigos e eu estou fazendo com que o funcionário se envolva com a história, com a memória e estabeleça um vínculo, né? Uma conexão emocional, não apenas com a empresa, mas também com aquela marca, para que ele se torne realmente embaixador da marca e um influenciador positivo fora do ambiente de trabalho, em ambiente da vida pessoal, profissional, familiar e aqui termina a minha apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida é só entrar em contato comigo depois, no final a gente vai falar dos contatos de cada um dos apresentadores e agora a gente vai falar um pouco sobre a questão das conexões emocionais, né? Como que eu posso utilizar o storytelling para estabelecer uma aproximação maior com o meu funcionário, que técnicas eu posso utilizar para construir esses roteiros de storytelling e como tudo isso vai fazer com que o funcionário se sinta mais engajado, que foi exatamente aquela questão que a gente falou do pertencimento, de se sentir parte daquela história, parte daquele processo. Eu convido a Lívia, Maldonado, para fazer essa apresentação para vocês. Como eu disse, ela é especialista em comunicação interna, já desenvolveu diversos projetos na comunicação da Fundação Oswaldo Cruz e ela vai contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Pode falar. Oi, gente. Estão me ouvindo? Eu estou com a tela cheia aí, está todo mundo vendo? Isa, você está vendo? Ainda não. Não? Ainda não está não. A tela cheia, compartilhar. Vê se agora foi. Foi aí? Espera aí. Deixa eu... E agora? Ainda não. Não. E não está vendo minha tela ainda? Agora foi. Para mim foi. Foi, né? Agora já. Boa noite. Então, fazendo um link com o conteúdo que a Isabela apresentou, o que eu tenho observado nesses 12 anos de atuação na área de marketing, é que, para transformar uma informação em uma comunicação eficaz, é preciso que os líderes, os planejadores de comunicação, as relações públicas, enfim, as pessoas que são responsáveis por disseminar a informação dentro da empresa, é preciso que essas pessoas estabeleçam uma conexão emocional com os diferentes públicos. E quando se comunica algo, você pressupõe uma ação, uma mudança, uma mudança de comportamento, uma transformação. e para isso, e para essa transformação acontecer, é necessário que o público enxergue algum benefício. Caso contrário, a ação não acontece. Então, o benefício é sinônimo de conexão emocional. É por isso que a gente fala das conexões emocionais. É mais que transmitir dados, números, processos, enfim, é necessário responder as perguntas. O que eu tenho a ver com isso? O que a empresa está querendo com isso? O que eu ganho com isso? Assim, o benefício vira um combustível para estabelecer essa conexão emocional e a empatia é o veículo. É o veículo para levar, para chegar até a comunicação eficaz, que é o destino. Então, por que a gente usa a empatia como ponto de partida? Porque, como vocês sabem, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e ela está super em alta. Ela se torna agora o ponto de partida para o engajamento e a criação de conexões emocionais. Então, a empatia é importante para a comunicação interna, na medida que o profissional de comunicação, ele deve se colocar no lugar do funcionário para planejar a comunicação. Vamos imaginar que a comunicação é uma jornada do ponto A até o ponto B. Ou seja, o comunicador tem que levar a audiência do ponto inicial, que é o seu estado natural, até o ponto final, que é a transformação, a mudança de comportamento. E a partir daí que há três caminhos que eu coloquei como mostro em slide. O caminho número um é localizar a audiência. Você tem que buscar conhecimento prévio do perfil dessa audiência. Possíveis expectativas, experiências que o colaborador já teve como tema. E daí aumentam as suas chances de conseguir construir esse ponto A para a sua audiência. Então, esse é o ponto de partida para a sua jornada rumo ao ponto B. O segundo caminho é traçar a rota. Ainda é comum vermos alguns comunicadores que começam a campanha sentada no assunto e não na audiência. É aí que o público interno, que os colaboradores desembarcam. Então, logo na primeira parada você perde a empatia. O ideal é começar pela audiência e não pelo assunto. Identificar os desafios que enfrentam, os problemas e as consequências, enfim, buscar relacionar isso ao assunto da campanha. Mostrando como ela pode apontar soluções e trazer benefícios. É importante que o comunicador que esteja planejando a ação tenha em mente a todo momento o que se... o que que... o que que o colaborador tem... tem que ter em mente essa pergunta. O que que o colaborador tem a ver com isso? Porque ele vai fazer essa pergunta. Então, você, quando consegue responder isso, você está, de fato, se colocando no lugar. De fato, está praticando a empatia. E aí, o terceiro caminho é cheguem juntos ao seu destino. Ao final da comunicação, da sua comunicação, do seu planejamento, você tem que certificar, se certificar que você conseguiu alcançar o ponto B que planejava. e que essa conexão entre você e a sua audiência aconteceram nos dois níveis, racional e emocional. Racional, a sua audiência está entendendo aquilo que precisa naquele momento. E emocional, a sua audiência está se sentindo como você esperava que se sentisse. Então, se essas duas respostas desse caminho forem duplamente positivas, você conseguiu ser embático. então, você pode chamar para ação, é o call to action, que muitas vezes pode significar apenas uma próxima reunião, um pedido de projeto, uma mudança de processo. O importante, nesse momento, é ter clareza do objetivo de comunicação para você mensurar se houve sucesso ou não. Aí é a questão das métricas. E qual a relação entre empatia e Storytelling? Conforme dito pela Isa, pela Isabela, Storytelling tem como uma ferramenta de comunicação de alta capacidade de geração de empatia. Como muitos sabem, o Storytelling é uma antiga narração de história, muito usada pelas marcas e pelas campanhas publicitadas, mas, nas organizações, ela está sendo muito usada, ela volta à moda. Como dito pelo autor da área de comunicação, Fernando Scolato, o Storytelling é uma habilidade comunicativa com alto nível valorativo e que motiva de maneira extraordinária o desenvolvimento relacional. Então, é por isso que o Storytelling vem justamente para favorecer a empatia. Da memória até o Storytelling tem essa relação. A gente fica se perguntando. Às vezes, quando a gente está estudando o tempo mesmo, a gente se pergunta por que será que a gente gosta tanto de um livro, de uma propaganda? Por que a gente perde o dia inteiro para assistir aquela série? Enfim, filmes famosos, a gente vai para a estreia. Enfim, a gente não pode perder um capítulo de uma novela. Por que a gente se identifica com todas essas mídias? É porque elas têm histórias. E as histórias têm o poder de gerar essa identificação com os diferentes públicos. Isso é conexão emocional. Então, a gente aprende aqui uma lição. O que a gente deve fazer para chamar a atenção do público interno durante a comunicação é contar uma história. a gente tem que fazer ou traçar um raciocínio estruturado com o começo meio e fim que possa aumentar a capacidade de atenção da audiência e, consequentemente, possa aumentar suas chances de sucesso atingindo o seu objetivo. Então, a melhor comunicação é aquela que conta a melhor história. E para contar uma boa história, ela deve inspirar, falar de valores, transmitir emoções verdadeiras, falar humanamente, então, é isso. Para planejar um storytelling, que é o que muita gente se pergunta, que é um assunto novo nas organizações, então, eu coloquei aqui duas formas de identificar histórias para contar para a organização, para os colaboradores. Uma forma é identificar a história através do próprio público interno. E a segunda forma é identificar as experiências internas interessantes vividas por consumidores da marca, da empresa, enfim, que são contadas internamente, inspirando e direcionando os colaboradores através dos meios internos. Essas são as duas formas de planejar uma história organizacional. e faz parte desse processo selecionar material gerador de emoções, desenhando com os valores e posicionamento da empresa, do cliente interno, escolher uma narrativa no qual o público interno se identificará e conhecer o público alvo, também essencial para gerar um bom storytelling. aqui eu coloco alguns itens para colocar a mão na massa para você que tem uma equipe de comunicação ou, enfim, faz parte de uma equipe. como você consegue criar um roteiro, enfim, primeiro, você deve identificar o objetivo da mensagem que você quer passar, realizar o brainstorming com as referências e aplicar a lógica da organização, que é ver se o doente está de acordo, enfim, depois você traz para a realidade do seu público e usa todas as ferramentas possíveis. Logo, em seguida, você já tem o tema em mente e os principais objetos para metrificar o resultado final. Esse é um passo a passo. E para roteirizar, como é que você cria? Você deve pensar numa metáfora, numa ambientação que possa ser dividida em episódios. E depois, pensar nos personagens, protagonistas e vilões da sua história. O grande lance é criar uma estrutura que relaciona os episódios, a ideia central e os tópicos do problema em questão. E definir o desejo dos personagens. Daí você pode usar as consequências para mostrar como a ausência de um tal procedimento, um uso incorreto pode criar problemas, obstáculos e consequências negativas para o personagem. E no final, você cria uma conclusão. Então, dicas importantes. Eu listei aí algumas dicas que você deve criar uma história sólida da sua empresa e comunicar essa história. Outra dica é que sua marca precisa, além de um objetivo estabelecido, contar histórias reais. É muito importante. Histórias reais que sejam exclusivas verdadeiras e verdadeiras. Depois, você faz seu funcionário se emocionar, mas assim você consegue fazer seu funcionário se emocionar e ele não se esquecerá do seu conteúdo discutido. Você deve focar apenas em como ele deve proceder. Se você só focar nisso, você não trará resultados esperados para a empresa. Então, fica aí a dica. Focar apenas em como ele deve proceder não trará os resultados esperados para a empresa. E se você valoriza a experiência, todos saem ganhando. Aí, a gente lista seis histórias eficazes para estabelecer uma conexão rápida com o seu público. Eu vou passar rapidinho porque a Isabela já disponibilizou esse infográfico lá no site da Comunicação Integrada no YouTube. Enfim, mas a gente vai disponibilizar o PDF depois para vocês baixarem esse material. O primeiro é a Jornada do Herói. É um roteiro muito usado pelos filmes. O segundo é o Inimigo Público Número 1. Outra dica de roteiro para montar o seu história interna na empresa. O terceiro é a Jornada do Idiota. É um roteiro muito utilizado nos desenhos animados da Pixar. Tem também o quarto roteiro do Fracasso à Fama. O quinto é o Herói por Acidente. O seis nós somos parecidos. Enfim, esses são os roteiros que a gente vai disponibilizar para vocês ao final do webinar. E, assim, eu apresentei aqui para vocês um pouco da relação da empatia com o storytelling e da importância dessa habilidade para os profissionais de comunicação. A gente precisa ser empatia para montar em uma campanha. A gente precisa fazer essas perguntas para entender o que o público interno quer. E algumas dicas de planejamento estão aqui. Se vocês quiserem baixar depois, roteirizar o story dela é muito importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu passo a bola para a Carolina na FUC que vai nos apresentar um case da Nestlé de memória. Carol, você está aí? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Algumas pessoas não estão conseguindo entrar, mas algumas pessoas acabaram de entrar também. Deixa eu ver. A Bárbara conseguiu entrar. Eu acho que o Rodrigo estava tentando. Bom, mas eu estou tentando ajudar aqui. Quem não conseguiu... Pode continuar, Carol. Pode continuar? Tá bom. Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Eu sou a Carolina Kuk. Eu sou gerente de projetos da Solar Pesquisas de História. E como gerente de projetos da Solar, eu coordeno as atividades na Estrelação de Memória. E é sobre isso que eu vou falar dentro dessa perspectiva que a Isa e a Lívia já falaram para vocês do Storytelling e a Memória. E dentro da perspectiva, dentro do Storytelling e Memória eu vou falar da perspectiva do funcionário. Bom, a primeira coisa que acontece quando um funcionário entra em uma empresa é participar de um programa de integração de novos funcionários. Na Nestlé, isso faz... Isso é dividido em duas partes. Uma parte é o treinamento e a outra parte é uma visita à sede, aos andares da sede da Nestlé. Dentro dessa visita, eles passam dentro do Nestlé Centro de Memória. O que para a gente é uma oportunidade muito bacana de entrar em contato com os funcionários, explicar primeiro que o Nestlé Centro de Memória existe desde 1992, que lá a gente guarda a documentação histórica que conta a história dos produtos e das marcas corporativas e dos produtos da Nestlé Brasil. E eu consigo explicar para ele também como que ele consegue usar essa documentação histórica e para que serve efetivamente essa documentação histórica na vida dele como funcionário. Então, eu já conto alguns usos da documentação. Então, por exemplo, você que vai trabalhar no jurídico. Uma vez a gente atendeu o jurídico, eles estavam com um problema com a concorrência a respeito daquela caneca vermelha de Nescafé, né? Que a concorrência queria que a gente parasse de usar, que Nescafé parasse de usar para eles poderem usar. Como que eu ajudei esse pessoal do jurídico a montar um argumento bom para defender a caneca vermelha, né? O que a gente fez? A gente montou um dossiê muito completo com os anúncios em revista, os comerciais, a própria caneca serviu também de prova jurídica para definir esse case, né? Ou então, um outro exemplo, o pessoal de marketing quer fazer uma campanha que relacione a história do leite moça, a história da mulher e a história do mundo em vários contextos para mostrar que é um produto inovador, mas é um produto tradicional também e que tem confiança e inovação em um mesmo produto. Como que eu ajudo isso? Eles vêm, fazem uma reunião dentro do Neste do Centro de Memória, reúne a documentação, conhece o produto, então é assim que a gente ajuda e eu já vou contando tudo isso para o funcionário nessa primeira visita que ele faz. É muito legal também que ele esteja dentro do Centro de Memória e não assista isso apenas por um PowerPoint, né? Não conheça o Centro de Memória através de um PowerPoint e sim, loco, porque primeiro, ele vê a atividade das pessoas que estão trabalhando lá, os historiadores que estão trabalhando lá, os bibliotecários que estão trabalhando lá, vão vendo também, todo o rigor que a gente tem com as regras da arquivística, então como que é a reserva técnica, essa aqui é uma foto da reserva técnica, essa que está do lado direito, né? Então vê os armários deslizantes, vê as pastas penduradas com material neutro, acondicionado bem bonitinho, os códigos que a gente criou para dar conta dessa documentação e deixá-la de um jeito bem organizado, então é legal que ele esteja lá dentro. Outra coisa aqui é, essas daqui são as fotos da visita do pessoal dentro do programa de integração. Uma outra coisa que é legal é que eu já consigo contar para ele algumas histórias curiosas sobre alguns produtos e assim, a Nestlé está em 98% dos lares, né? Então assim, o colaborador, ele acaba já sendo um consumidor também, então ele tem uma memória afetiva, um vínculo pessoal para cada marco. Então eu já conto algumas histórias para ele, do tipo. esse aqui é o quadro que inspirou a embalagem de chocolate dos frades. Eu não sei se vocês conseguem ver aí direitinho na tela de vocês, mas no lugar do chocolate, da tigela de chocolate, tem um frango. Esse quadro é do século XIX de um pintor italiano chamado Alessandro Sani e ele é um frango. Então assim, o quadro que inspirou a embalagem, na verdade, ele não era uma tigela de chocolate. Então eu conto isso, a pessoa já fala, nossa, não acredito. Eu sempre conto de um jeito, né? O que vocês vêm de diferente desse quadro em relação à embalagem? E aí o pessoal já fala, nossa, fica procurando, né, o que que é, até entender, ou então às vezes eu tenho que falar, porque o pessoal já tem tanto dentro da cabeça e dentro da memória deles a embalagem de chocolate dos frades que demora para entender. Ou então eu conto a história do Milk Made, por exemplo. Carol, só um minuto, a tela não está aparecendo. Não está aparecendo, mas não apareceu desde o começo? Não, agora a paródia já apareceu. Ixi, peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se agora volta. Dá para ver? Ainda não. Agora voltou, agora voltou. Voltou? Agora funcionou, tinha travado. Agora voltou, está certo. Tá, vocês viram essa documentação já, né? Vocês viram o chocolate ali, então ali o quadro do chocolate dos frades, ali em cima, que é onde tem o frango no lugar da tigela de chocolate. E o Milk Made, que é esse daqui, é a primeira embalagem do leite moça aqui no Brasil. A Nestlé chega no Brasil em 1921 para produzir leite condensado, que se chamava Milk Made na época. E por demanda do consumidor em 1920 não fazia nenhum sentido. Você fala, ai, me vê uma lata de Milk Made, por favor, na mercearia, sabe, do bairro. Porque o pessoal começou a falar, me vê uma lata da moça, me vê uma lata desse leite da moça. Ai, eu queria o leite da moça. E daí a Nestlé registrou essa marca moça por causa da demanda do consumidor. Então, essas histórias que eu vou contando nesse primeiro encontro do funcionário, quando ele está entrando na empresa, ele já dá de cara com a história da empresa e ao mesmo tempo ele vai lembrando das histórias dele, o que eu escuto de história dos funcionários nesse primeiro dia também, nesse primeiro encontro é muito legal. Última história que eu vou contar para vocês é dessa vaquinha mecânica aqui embaixo. Ela é uma vaquinha mecânica, ela tem um motor na barriga, você liga ela na tomada, ela mexe o rabinho, o pisco de olhinhos. Ela é da década de 40. A Nestlé Suíça mandou para todos os mercados onde tinha o Nestlé para expor essas vaquinhas nas vitrines dos pontos de venda e chamar atenção para os produtos lácteos da Nestlé, né? E imagina como isso era high-tech na década de 40, então chamava muita atenção mesmo. Na década de 80 resolveram que vaca no Brasil é malhada, pegaram uma tinta de parede, fizeram umas manchas com tinta de parede nessa vaca, a gente ficou um ano restaurando ela, restaurando o motor dela também, hoje ela voltou a funcionar, então ela funciona normalmente e é bem legal. Logo depois que esse funcionário já sai um pouco encantado com todas essas histórias, já me contou uma história, já ouvi uma história, sabe que existe o centro de memória, sabe que no dia a dia dele, se ele precisar, existe todo esse conjunto de documentação guardado, ele está no dia a dia, no cotidiano de trabalho dele, nos primeiros meses, na primeira semana, e ele tem uma dúvida e ele lembra que a gente existe, ele precisa saber uma data de lançamento de um produto ou ele precisa construir uma nova estratégia para um produto que ele está atuando, mas ele não conhece aquela história. Ou então ele tem uma ideia, nossa, eu tive uma ideia, eu queria lançar um biscoito recheado de geleia, nossa, mas será que ele já não tem um biscoito recheado? Já não teve em algum momento da história recheado de geleia? Eu vou pagar um mico se eu apresentar essa ideia como uma ideia nova, né? Ai, eu fui lá no PIC, no centro de memória, nossa, eles falaram que eles têm um banco interno que eles guardam e onde eu posso consultar toda essa documentação, banco de dados, né? Que é um Google interno nosso, eu já falo para ele isso no PIC. No PIC eu também falo, uma coisa que eu esqueci de falar, que o responsável por a documentação instalar é ele. Então, que no cotidiano de trabalho dele, é muito importante que ele lembre que a gente existe e que ele mande dois exemplares da documentação que ele está produzindo, do cartaz que ele produziu, ou das fotografias que ele montou, os banners, ou a peça, o brinde que ele inventou, para a gente poder guardar para as próximas gerações também poderem ter. Ou então, o digital mesmo, dá uma cópia para mim de um comercial ou de uma apresentação que ele fez interna, então, um evento que ele participou, eu falo que ele que tem que mandar para mim. Bom, banco de dados, ele lembra que a gente tem um banco de dados, ele entra em contato comigo, ou indo lá no segundo andar mesmo, ou então mandando um e-mail para mim, ou com o Ramal, e daí ele tem disponível, ele entra dentro da Intranet, da Nestlé, e consegue ver essa página, e ele clica aqui e dá acesso para o banco de dados, né? E lá ele tem acesso aos comerciais, aos jingles, às apresentações de PowerPoint, os documentos em PDF que a gente tem lá, os históricos completos de muitas marcas já estão disponíveis lá, a gente tem hoje dentro desse banco com 160 mil documentos organizados, muita coisa já disponível para download, em alta resolução, então esse é um segundo momento que o funcionário tem na máquina dele, muito fácil acesso, esse contato com a documentação histórica, né? E com as histórias da Nestlé. Bom, como que é, outro viés, isso que eu falei para vocês, foi a parte de bastidores, né? Dentro dos bastidores, como que a gente atua na memória empresarial com o funcionário? Através do PIC, desse encontro, e através do banco de dados. Os usos que ele faz dessa documentação, também tem uma parte que é mais direcionada para o funcionário. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo os brindes comemorativos que foram feitos para os funcionários nos 75 anos de Nestlé. Aqui na esquerda, são cartões, cards, que na frente tinha uma documentação histórica e atrás uma receita. E aqui na direita, são cartões postais, que na frente era um documento histórico e atrás era um lugar para você escrever mesmo, um cartão postal mesmo. Esse ano, a gente teve lata comemorativa de 150 anos, também uma lata toda retrô para os funcionários com o bombom dentro. A gente já fez também o livro dos 90 anos de Nestlé, que era um livro contando toda a história, toda a trajetória da Nestlé Brasil e que tem muita documentação do centro de memória, muitas das documentações que eles veem no PIC, eles também têm acesso no livro. Então, é bem legal. Outro tipo de uso são as exposições internas, a gente faz bastante exposição interna, ali no centro de memória a gente tem um espaço para fazer, tem algumas vitrines para a gente expor algumas coisas, e isso, como é um andar de serviços onde a gente fica, tem banco, cabeleireiro, academia, centro médico, as pessoas circulam muito, isso é muito legal, isso é mais um jeito de eu chamar a atenção do funcionário para as histórias, né? Esse daqui, esses que vocês estão vendo na direita, é uma exposição de 150 anos que está no hall da sede da Nestlé em São Paulo, e é uma exposição bem interativa, onde você pode escutar os jingles, assistir os comerciais, você vê um monte de embalagens e brindes de cada uma das décadas, e tem uma coisa que é legal também, que a gente, nos últimos anos, começou a decorar as festas de final de ano da Nestlé com documentação histórica e com cartazes e com cenários interativos, então tinha uma televisão assim, e um que era dentro de um cenário retrô, e tinha umas latas grandes de farinha láctea também dos anos 60, dos anos 50, e aí o colaborador podia entrar dentro dessa televisão, segurar uma lata e tirar uma foto, então isso é um outro tipo de uso que a gente faz lá, da documentação histórica. Esse aqui é uma pausa para a gente falar dos 150 anos que está acontecendo esse ano, então muitas ações estão sendo feitas dentro das redes sociais para o consumidor tem muita coisa acontecendo, então o Facebook, o Flickr, o Tumblr, o Twitter, o LinkedIn e o próprio site da Nestlé estão fazendo campanhas dos 150, divulgando um monte de histórias e curiosidades sobre as marcas, os produtos. Internamente, na rede que a gente tem, interna na rede social que a gente tem interna, também está sendo replicado isso tudo, só para vocês terem uma noção de engajamento, olha esse post do Surpresa, tem 25 mil compartilhamentos, 16 mil comentários, 338 mil reações, esse chocolate dos Prados é maior ainda a repercussão. Normalmente tem engajamento positivo, as pessoas tiram foto dos cadernos de receita, do próprio álbum de Surpresa e divulgam nos comentários, então é um engajamento bem positivo na rede social interna, isso também acontece, porque é isso que eu falei, a memória afetiva dos colaboradores com um produto que faz parte da vida pessoal deles, que a família dele consome, que os amigos dele consome, mas que também ele trabalha dentro daquilo, então essa coisa do pertencimento que a Isa falou e essa coisa da memória afetiva também que a Lívia falou. Dentro da Nestlé tem essa rede social interna e uma outra ação que aconteceu nos 150 anos foi uma visita agendada ao Nestlé Centro de Memória, que é um aprofundamento daquela visita do PIC, né? Então, aqui vocês estão vendo algumas fotos dessa visita, a gente colocou bastante documentação disponível, a gente aprofundou os usos que cada um podia fazer, a gente pediu para eles terem insights de uso, de como eles poderiam usar aquela documentação no dia a dia deles e aí eu vou só falar para vocês, ler para vocês alguns comentários que a gente recebeu, então, olá meninas, meninas porque a nossa equipe é toda de mulheres, tá? A visita foi realmente sensacional, fiquei impressionada com a importância que vocês têm para o negócio, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Daí um outro comentário, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, foi extremamente valioso, pude voltar à infância em muitos momentos durante a visita. Compartilhei com muitas pessoas da área pois acredito ser de muita valia conhecer como nossa empresa é inserida na sociedade e como nós, além de funcionários e como consumidores, fazemos parte. Daí um outro e-mail de uma menina falando assim, pessoal, o centro de memória da Nestlé estará aberto para as visitas na próxima segunda-feira. Participei da visita ontem, achei muito bacana, sem contar que tive bons insights para trabalharmos, eu recomendo. Então é isso, né? O pessoal sai muito maravilhado, assim, com o trabalho e com a documentação e com esse vínculo que eles estabelecem, né, da memória deles e com um monte de insights. Então, isso é bem bacana. como que a gente também valoriza, através do uso do acervo, a trajetória do funcionário, né? Então, às vezes, acontece isso de alguém estar se aposentando, alguém estar se despedindo da empresa e alguém quer fazer, a área, a diretoria, quer fazer uma homenagem para essa pessoa, os colegas de trabalho mesmo, eles ligam para o centro de memória e falam, olha, fulano de tal entrou em tal área, desenvolveu não sei o que lá, tem foto dele na festa de fim de ano não sei o que, que eu sei, que eu lembro. Vocês conseguem juntar essa documentação para a gente montar um PowerPoint bacana, um vídeo bacana, para a gente homenagear essa pessoa? Então, a gente participa disso. Tem uma revista de circulação interna que sempre tem uma matéria que traça um paralelo entre a história de um produto e a história do colaborador. Então, o colaborador, ah, quando eu era criança eu comia muita farinha láctea, depois eu aprendi a fazer um mingau com a minha mãe que era com farinha láctea e banana, e aí a minha neta, hoje eu já tenho a farinha láctea e chocolate, então eu faço para minha neta igual mas com a farinha láctea e chocolate e tudo mais. Ou então, um outro tipo, um outro exemplo que eu tenho dessas matérias da revista interna foi um moço que desenvolveu, que voltou com o Lolo, que o Lolo foi relançado em 2012 e ele foi o responsável por esse relançamento. Então, ele contou como que era a relação dele, a memória afetiva dele, a infância dele comendo o Lolo e quando ele teve essa ideia e como que ele foi desenvolvendo todo o processo de relançamento do produto. Então, a gente sempre participa dessas matérias. Um outro trabalho que a gente faz é de memória oral, então, às vezes, a gente entrevista alguns colaboradores que desenvolveram atividades legais para a empresa ou que tem alguma história boa para contar da empresa e a gente, inclusive, desenvolveu um vídeo com o doutor Salgado que foi o cara que fundou o Centro de Memória em 1992 quando isso não fazia nenhum sentido naquele momento. Falar de memória empresarial era uma coisa muito nova, então a gente fez um vídeo bem bacana com ele, um documentário, entrevistas dele e também intercalando documentação histórica, fotografias da atuação dele, matérias na revista interna, foi bem legal. Outro tipo de envolvimento que a gente percebe dos colaboradores é que eles chegam lá com um conjuntinho de documentos para doar para a gente, para compor o acervo, o Centro de Memória da Nestlé. Então, olha, eu trouxe esse diário de 1949 que a Nestlé produzia e dava para os pediatros anotarem as consultas, eu achei lá minha mãe é médica e eu trouxe aqui para vocês, que se vocês querem ficar, claro que a gente quer, né? E a gente coloca na ficha catalográfica que foi doação do fulano de tal. Ou, olha, eu tinha um álbum surpresa, eu estou doando para vocês, eu não quero jogar fora, mas eu também não guardo muito bem, eu sei que aqui vai estar bem guardado, então eu trouxe aqui, ele está completo, então tem disso, assim, as latas, os almanacs, os folhetos de receita, ou então chaveiros, que é a Nestlé, esse chaveiro aqui embaixo é de um colaborador que ganhou esse chaveiro da Nestlé nos 40 anos de Nestlé, o pai dele, né? Ganhou, e ele trouxe para a gente e então a gente guarda no nosso acervo. Isso mostra total engajamento, ele entendeu que ele faz parte daquela história, né? Só para agora resumir um pouquinho os objetivos do Centro de Memória, o principal objetivo é servir de ferramenta de gestão dos negócios, né? Então o nosso principal usuário é o colaborador, esse é o nosso foco principal. Também é nosso objetivo reforçar a identidade e reputação das marcas. E também é nosso objetivo atuar pela responsabilidade histórica e social, porque a empresa está inserida dentro de um contexto, quer dizer, um contexto de tempo, um contexto social, a gente acaba guardando a história do Leite Moça, mas a história do Leite também, da indústria, de Araras, que é a cidade onde a primeira fábrica se instalou, onde produz o Leite Moça, porque a gente tem documentação histórica, a gente tem, por exemplo, fotografias aéreas de Araras desde 1921 até hoje, então a gente vai vendo a construção da cidade, o crescimento da cidade a partir da nossa documentação. Os principais usuários, colaboradores, consumidores via SAC, estudantes e pesquisadores. acho que é isso, último slide, só com os meus contatos, o pessoal vai passar. Acho que é isso, Isa. Terminou? Terminei. Tá. Agora a gente vai abrir para questões, se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem fazer perguntas, eu só peço para que vocês digam o nome, né, de quem das três vocês desejam fazer perguntas ou tirar dúvidas ou fazer observações e comentários e a gente vai disponibilizar o vídeo da apresentação inteira, né, e a gente também vai disponibilizar um infográfico especial, né, que conta técnicas de storytelling, especialmente da questão da jornada do herói, como foi apresentado pela Lívia. E queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão e só peço para falar, né, novamente o nome de quem vocês querem direcionar a pergunta. Alguém tem alguma questão? Aí vocês podem ativar, por favor, os microfones que nós pedimos para desativar no início da apresentação. Tá triste, por quê? Seu papai, porque eu tô com tudo, ele é uma... não só tem não, foi ele. Não tem um neném falando. Alguém além do neném tem alguma dúvida, alguma questão? pois, acho que eu podia colocar aquele slide com os nossos contatos, né? Com os nossos contatos, eu vou botar. Vou botar agora. deixa eu só compartilhar. Oi? Vamos lá. Oi, gente. Olá, tudo bom? Tudo bem. Vocês estão visualizando a tela? Sim. Ah, tá ótimo. Posso, pode perguntar? Pode falar. Bom, primeiro assim, quero parabenizá-las, né, pelo conteúdo, assim, achei sensacional. Realmente é um conteúdo hoje muito em voga, a questão do storytelling. Eu sou da área de recursos humanos, né, então, eu sei que vocês são da área de comunicação, e, assim, é sensacional toda essa parceria que a gente consegue fazer, né? E realmente essa questão de trabalhar com a emoção. Desculpa, gente. Imagina. Toda essa questão de trabalhar com a emoção da pessoa, a gente sabe que isso é o que tem o resultado mais efetivo. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para a Lívia, que trabalhou direto com o tema do storytelling. eu nunca tive a oportunidade de atuar, de desenvolver, então, assim, um exemplo efetivo na prática, por exemplo, de um daqueles seis roteiros, como isso é utilizado, por exemplo, na prática, né, se a Lívia podia compartilhar aí algum case, por favor. Cadê a Lívia? Será que a Lívia caiu? Deixa eu ver aqui cadê a Lívia. Ah, tá aqui, ó. Ah, oi, achei que você tinha caído. É, porque eu não tava vendo essa foto. Lívia? Eu acho que tá caindo. Peraí. É, o sol, eu não tô conseguindo ouvir. É, eu acho que o sol não tá vindo. Peraí. Oi, Lívia, estamos te ouvindo. deixa eu verificar aqui. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu verificar aqui. Peraí, que eu não tô conseguindo localizar aqui. Eu não sei se a conexão caiu. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Eu tô, mas eu tô vendo sua tela inteira, Isa. É, a Lívia tá falando que não tá, a Lívia não tá conseguindo se conectar aqui. Ixi. Eita, deixa eu tentar readicioná-la, um minutinho, por favor. Bom, mas, enquanto eu readiciono ela, deixa eu só ver aqui. Elita. Teve um caso, né, de storytelling que, pessoalmente, eu participei da estruturação, foi da história, né, e da memória dos funcionários do setor de telecomunicações da Petrobras. Foi um trabalho feito por quatro jornalistas, visitando todas as regionais da Petrobras. entre 2011 e 2012, e o objetivo inicial era apenas fazer um livro, né. Só que, ao longo das viagens, na conversa, especialmente com aposentados e com funcionários mais antigos, algumas pessoas pararam e falaram, nossa, eu tô aqui há 30 anos, e ninguém nunca parou pra me perguntar, e nunca ninguém me deu esse espaço pra falar por que eu me sinto orgulhoso de trabalhar aqui. E aí, a gente teve a ideia de estruturar um roteiro, né, de fazer uma série de vídeo, especialmente com esses aposentados, porque a ideia era ao final do livro, que inicialmente era só um livro, a ideia era ao final, né, fazer um documentário especial, né, dando voz a esses aposentados e disponibilizar esse conteúdo não só na intranet, mas também no site do memória Petrobras. e aí, por questões gerenciais, o projeto era o projeto de uma gerente, ela deixou o setor, e aí o projeto acabou não indo adiante, foram feitos poucos livros, poucos vídeos, e o livro nem chegou a ir pra gráfica. Então, foi um projeto descontinuado, mas aquela iniciativa inicial, que era um livro, né, adotando essa perspectiva aí de transmídia, se desdobrou no roteiro, e aí nós elaboramos uma série de vídeos, só que eles não foram, infelizmente, ao ar, mas a ideia era adotar mesmo essa visão de dar voz pro funcionário, né, pra que ele compartilhasse essas memórias e o orgulho que ele tinha de fazer parte desse setor de telecomunicações nos 60 anos da companhia. E aí eu tenho até a apresentação e a estrutura do livro, né, que não foi publicado, mas se você quiser depois eu te encaminho, se você me passar aqui o seu e-mail eu te encaminho. a estrutura do livro, a estrutura do projeto, as fases do projeto, eu posso te encaminhar. Ah, eu não tô ouvindo mais ninguém agora, acho que travou, agora é eu que travei. Gente, eu não tô ouvindo vocês. Eu não tô ouvindo legal. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume, já travou um mês, eu também fiz depois de um tempo. Eu não tô ouvindo mais ninguém. Ah, tá. Então tá ótimo. Eu vou compartilhar aqui a tela com os nossos contatos, né. Queria agradecer a participação de todos vocês. Quem não conseguiu acessar a apresentação ao vivo por problemas de conexão ou por qualquer dificuldade de acessar a ferramenta do Hangout. Nós vamos disponibilizar o vídeo, né, no canal de comunicação integrada, também na página do evento no Facebook. Novamente, dizendo, nós vamos compartilhar também o infográfico, né, da jornada do herói. E caso vocês tenham qualquer dúvida, eu deixo aqui os nossos contatos, né, o da Carolina, que é da Solar e também do Centro de Memórias da Nestlé, tanto o LinkedIn quanto o Facebook. O meu próprio contato, né. Oi. E o da Lívia também, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, enviar sugestões para os próximos webinars. Oi. Acho que a Lívia agora conseguiu voltar. A Lívia conseguiu. Voltei. E aí, são os nossos contatos. Desculpa. Desculpa, gente, minha internet caiu aqui, mas eu queria agradecer também a participação de todos. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar sobre dicas de storytelling, como montar um roteiro, de repente eu posso passar a minha experiência que eu tenho de todas as empresas que eu já passei. Enfim, meus contatos vão ficar no final da apresentação. Isa, está aí? Oi. Estou, estou. Eu estava com o link da nossa apresentação aqui compartilhada. Eu vou compartilhar novamente. Um minutinho só. Não sei se todos já conseguiram pegar. Então, eu... Pode falar. É, eu não estava conseguindo acessar, ver essa tela. Agora apareceu aqui nossos contatos. Apareceram todos aqui. Ah, está ótimo, então. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida para qualquer uma de nós três? E aí, agradeço muito a participação de vocês. Se alguém tiver mais alguma questão, é só encaminhar para a gente também. tem um... Aquele infográfico, né? Que nós vamos compartilhar com todos vocês. E a gente aguarda vocês nos próximos encontros, né? Como eu disse no começo da apresentação, o storytelling e a memória são temas que não se esgotam, né? Não se esgotam aqui. Merecem uma atenção grande do profissional de comunicação, especialmente do profissional de comunicação que lida com os funcionários, né? Na comunicação interna. Que alguns autores têm até deixado de chamar de comunicação interna. Exatamente porque hoje com as mídias sociais a comunicação não tem muros. Então, o que eu falo aqui para o meu funcionário pode ser levado lá para fora. Então, muitos autores têm adotado o nome comunicação estratégica com funcionários ou comunicação eficiente com funcionários. E quando a gente reconhece o papel do funcionário, a gente faz ações, né? Como a Nestlé tem feito, né? Comunicando seus 150 anos, como as ações de storytelling, que a Lívia exemplificou e estruturou os roteiros, sempre buscando dar valor à chance, né? De fazer com que o funcionário se sinta parte, né? Destacando o valor que ele tem e possibilitando uma sensação de pertencimento, orgulho, de fazer parte daquela história e de poder compartilhar suas memórias. Não só com o público interno, mas também com o público externo. E isso é vital, né? Para que a gente consiga chamar a atenção do colaborador nessa época de excesso de informação e escassez de atenção. Nós somos apenas um, é mais um, né? Mais um tentando chamar a atenção daquele colaborador que já recebe muitas informações diariamente. Então, que nós possamos, né? Tornar a comunicação interna um pouco mais humanizada, né? Seja através desses projetos de memória institucional ou do storytelling ou de matérias, de acordo com a realidade das nossas empresas que a gente consiga fazer isso na realidade atual, né? Com os meios que a nossa empresa dispõe. Mas sempre buscando humanizar a comunicação e considerar o colaborador como um sujeito que tem história, que tem memórias e que precisa ser reconhecido. Vocês têm mais alguma questão? Nós vamos encerrar. Oi, Lívia. Muito bom, Isa. Isso tem mesmo. E também... Tá louca, falar alguma coisa? Oi, Lívia. Ator. Oi. Eu queria só agradecer todo mundo que participou do webinar, dizer que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, trocar umas ideias, trocar umas figurinhas, se vocês tiverem algum projeto que vocês estão com alguma dificuldade, estão me empacando, quiser perguntar para mim, se eu puder ajudar alguma coisa com a minha expertise. Então, vamos junto. Lívia, quer falar mais alguma coisa? Nossa, eu queria agradecer mesmo e eu estou com os meus contatos abertos para qualquer dúvida e qualquer dica, ideia de criação de roteiro de storytelling. Então, está ótimo, pessoal. Eu também, então, vou fazer a minha conclusão aqui, o encerramento. Também quero agradecer a todos vocês. A Elita está perguntando onde o conteúdo será compartilhado. Nós vamos publicar esse vídeo no canal do Comunicação Integrada, no YouTube. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês e ele vai estar disponível para download. Vocês podem acessar o vídeo, a visualização de todas as telas e apresentações e também, como a gente falou, entrar em contato com a gente, dar ideia para os próximos eventos, para os próximos webinars e também acessar gratuitamente o infográfico de roteiro de elaboração do storytelling. Eu vou interromper a transmissão aqui e agradeço muito a cada uma, a maioria feminina, mas meninas. Agradeço muito a participação de cada uma de vocês e até o próximo encontro, né? Que a gente possa discutir mais. Nós temos também um grupo no WhatsApp de comunicação. Se vocês quiserem participar, eu vou deixar também os contatos aqui na lateral e a gente vai mantendo contato e se falando para os próximos eventos. Eu vou deixar aqui o contato. Tá bom, pessoal. Obrigada pela participação. Vocês podem sair, mas eu vou deixar aqui o contato do WhatsApp, da questão do grupo também, que a gente pode trocar informações. Eu tô tentando... Eu tô sem óculos, então tô, tipo, catando milho aqui para digitar o número. Vamos... Deixa eu responder o pessoal aqui. O pessoal tá agradecendo aqui no bate-papo. o Elita. É, vai agradecendo. A... É... Bárbara, todo mundo achando ótimo. Deixei aqui para vocês o WhatsApp do grupo de comunicação e agora eu vou compartilhar o link do YouTube onde vocês poderão acessar o material do... do vídeo, né? O material do vídeo. Vários coraçõezinhos, né, gente? Mais... Mais amor. Deixa eu compartilhar só aqui o vídeo, o link do YouTube, que aí eu vou publicar o vídeo e aí a gente já... Se vocês tiverem qualquer dúvida revendo o vídeo, a gente volta a se falar ou por mensagem ou por e-mail ou da forma como vocês preferirem. Esse aqui é o link do... Esse é o link do YouTube do Comunicação Integrada onde o vídeo vai estar disponível um pouquinho mais tarde. E aí eu agradeço a vocês, eu vou interromper a transmissão aqui, mas a gente continua se falando pelo WhatsApp e pelos outros canais de comunicação e agradeço a vocês, tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau.